Nesta semana, o Folha Cóptero leva você até o canal do Panamá, que será ampliado em 2014, ano de seu centenário. Concluído em 1914, o canal, de 80 quilômetros de extensão, faz ligação marítima entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Antes do canal, os navios tinham de contornar a América do Sul para cruzar os oceanos, o que tornava as viagens muito longas e caras. Para atravessar o Panamá, foram criados sistemas de eclusas, que elevam o navio 26 metros acima do nível do mar, altitude do Lago Artificial Gatum, por onde as embarcações navegam até a sua outra extremidade. Nesse ponto, outro sistema de eclusas faz o navio voltar ao nível do mar. A um custo de 5 bilhões e 200 milhões de dólares, o sistema de eclusas está sendo duplicado. Hoje, o canal permite a passagem de navios de até 294 metros de comprimento e 32 metros de largura. As dimensões das novas comportas e eclusas vão permitir o trânsito de navios de até 366 metros de extensão e 49 metros de largura. A expectativa das autoridades panamenhas é que, com mais embarcações e com navios maiores trafegando pelo canal, em 2015 a capacidade de transporte anual vai quase dobrar, passando dos atuais 340 milhões de toneladas para 610 milhões. Facilitando as viagens, o novo canal vai ajudar a diminuir o custo do transporte marítimo mundial. Mas isso pouco beneficiará o Brasil, porque apesar de termos portos no norte do país, próximos ao canal, ainda nos falta infraestrutura para levar as mercadorias até eles. O resultado é que 80% das exportações de grãos e quase 90% das exportações em containers concentram-se nos já saturados portos das regiões sul e sudeste. Legenda por Sônia Ruberti